No vídeo de hoje... Hoje eu vou te mostrar as melhores promoções da Zara Os remédios aqui Credo, usaram a bolsa E colocaram a bolsa pra vender Era muito ouro, isso é lá, isso é lá O preço caiu Passou um furacão Nessa loja Por que as pessoas fazem isso, hein? Como não achar essa peça A coisa mais lindinha desse mundo Para, pra curtir o verão R$ 9,99 Na parte masculina Casaco desde R$ 19,99 Deixa eu mostrar pra você Olá, tô na frente da Zara E hoje eu vou te mostrar as melhores promoções da Zara E se você gosta desse tipo de conteúdo Já deixa o like pra me ajudar a compartilhar com a galera Isso aqui é minha fonte de renda, pelo amor de Deus Até me embolei, então me ajuda Fiquei sabendo Que a Zara no Brasil Está muito cara Muito cara Olha, meu amigo me mandou um casaco Que custa R$ 1.500 no Brasil Oi! Que isso, Zara? É, aqui na frente não tem promoção Mas pra cá mesmo Vamos ver E o que me irrita na Zara É a bagunça Tudo muito bagunçado Olha essa blusinha Nossa Terceira remarcação R$ 17,99 Ou saiu muito ou ninguém quer Vamos ver o que tem que ir atrás Mas camisa R$ 17,99 Então Eita, comecei, né? Se eu não derrubar alguma coisa no vídeo Não sou eu Tudo é R$ 17,99 Olha, tem uma mais sóbria por aqui E parece ser super pesquinha Aqui também R$ 17,99 Os negocinhos, assim, sangue As coisas fofas Eu não sou muito fã de amarelo Amarelo me apaga Ai, que gracinha R$ 19,99 Vai ficar tudo misturado, tá? Roupa com sapato Com bolsa O que eu achava Vou mostrar pra vocês Inclusive tem bolsas aqui Em promoção E Zara não é uma das minhas lojas favoritas não, tá? Já vou adiantar R$ 17,99 Estabulsinha O que você achou dela? R$ 9,99 R$ 12,99 E que diferentona? Nossa, pesada Não gostei mais não Ia dizer que eu tinha gostado Mas não gostei mais não Minha coluna vai gritar R$ 25,99 Que tal uma vermelhinha? Se tiver preço, né? Não tem Então tchau R$ 17,99 Ah, que gracinha Não sei nem como pegar esta bolsa Socorro, Deus Socorro É leve R$ 25,99 Transparente Mas não dá pra usar esse negócio no Brasil não, né? Meio complicado Aí tem sapatinhos É R$ 29,99 R$ 25,99 Ai, que feia essa chinela Socorro, Deus E cara R$ 25,99 Ai, que nervoso Dessas araras assim Mas ok O que eu não faço por vocês? Ai, que lindo Pera Esse body tá muito bonito Pena que tá manchado R$ 9,99 Por isso tá mais barato, é? Porque tá manchado É isso mesmo, dona Zara As camisas R$ 19,99 As estampas Estão até bonitinhas Fofinhas Fresquinhas Ah, bonita essa chinela, hein? Uma grossinha R$ 25,99 R$ 17,99 Outra chinela R$ 29,99 R$ 19,99 Ah, até que tá bonitinha Um recorte Aí tem da branquinha Olha que bonitinha Acho fofa R$ 19,99 R$ 19,99 Ai que eu vou Meu Deus Não viram? Bonitinha Fofo Fofo Gostei Gostei, gostei Agora pro verão R$ 19,99 Aí tem um negócio tipo zebra Parece, né? Parece, mas não é Onça Tigre Sei lá R$ 12,99 Agora qual Bolsa é? Ah, ok Essa aqui Vem com o meu signo A outra Não sei se está lá Tá no chão Vamos ver Opa Que isso? Não, mentira É sério isso? R$ 9,99? Uau Tá bonitinha Vamos ver A de trás A pessoa dá R$9,99 no negócio desse Ai, pelo amor de Deus, credo Mas vale comprar essa aqui Muito mais bonita R$25,99 Tudo em euro, olha que brilho Que isso, meu amor Vou até me olhar no espelho com esse negócio Inchalá, quero muito ouro Quero muito ouro, inchalá, inchalá Essa aqui é mais a minha cara R$25,99 Tá na promoção Mas ainda achei caro Que diabo é isso aqui O que aconteceu com essa peça? O que aconteceu com essa peça? Ah, muito moderna pro meu gosto Não entendo, R$9,99 Se você gostar, compra, corre Essa peça é mais a minha cara R$15,99, mas pena que tá Com defeito É, tô percebendo que tem muita coisa suja Com defeito, tá, dona Zara R$7,99 Meu amigo disse que tinha 5 euros Agora não vem nada Deve ser uma blusinha que estão escondidas Isso aqui é pra ficar em casa R$15,99 R$15,99 essa patiga R$25,99 R$25,99 Nem sei, só falei o preço dessa coisa, né? R$15,99 E se você ficar em casa, não é possível Isso aqui não é pra você sair na rua não, né? Porque, sei lá Desculpa aí, mas eu não sou fashionista nesse ponto R$15,99 R$15,99 Novos blusinhas básicas Mas eu vi uma que fez R$6,99 Não tô ficando doida não Cadê? Já não sei onde tá Assim, alcinha Essa roupa de dormir, né? Será? Olha o Cristicão da roupa Essa tá bonitinha Deixa eu pegar pra vocês verem Hum, tá fofinha R$9,99 Não é R$7,99 não Ou seja Você tem que olhar Não é pegar a peça e achar que é aquele valor Que às vezes vai vermelha Tô doido por uma blusinha vermelha Eita O som aí tá ruim, hein, filha? Tô doido por uma... Tá, embolei Tô doido por uma blusinha vermelha Acho que me apaixonei R$7,99 Mas é um tecido tão grosso Eu transpiro demais Aqui embaixo vai ficar tudo suado No sovaco Credo, quero mais não Body R$7,99 Mas é aquele enfiado Se você gostar, aproveita Porque tem poucas peças Mais blusinhas Blusinhas básicas R$7,99 Ai O que que aconteceu aqui? Escura, mas o tecido Parece levezinho Bonitinha Bolsinha Pra beira-mar R$12,99 Topzinho R$4,99 R$4,99 Ok Aí, olha É meu gosto, tá? Eu não usaria R$2,99 Sem graça Uma corzinha anêmica Que Deus me livre Já sou branquela Usar um negócio desse Deus me livre R$5,99 Que legal Tem uma estampa Maneiro O preço caiu Achei fofo Gostei, gostei, gostei R$9,99 É grande, né? R$9,99 Body básico Porém com as costas É em destaque R$17,99 Esse tênis Ih, peraí tem um negócio brilhoso Que mexeu com o meu signo Não caia Tô tentando colocar um negócio aqui de volta Pra ter cabelo junto Nossa, calma, a música é alta Mas pelo menos não é tão alta quanto na Bershka e na... Ai, você pediu vários, não caiam R$9,99 Legal Com a Hot Paint Pra você curtir o Rock in Rio Um topzinho Vai ficar maneiro Passou um furacão Nessa loja Por que as pessoas fazem isso, hein? R$9,99 O body Sério, dá até desgosto Você olhar as roupas aqui na Zara Porque é tudo tão bagunçado Que me irrita Malha A R$9,99 Ah, fofo Legal pra usar no inverno Montra blusinha R$9,99 E olha lá Verde neon Quem gosta de verde neon R$9,99 R$9,99 E é isso Calças Eu sei que muita gente gosta Das calças da Zara Ai, uma bagunça Senhor R$17,99 Bonitinho Tem mais por lá Calça A R$12,99 Vamos ver essa Parece caramelo É Tudo R$12,99 Se tiver precisando de calça Aproveita Tem mais pra cá A R$12,99 Deixa eu pegar alguma aqui pra vocês verem Eita Que calça pesada Jeans Pesados Tu vai emagrecer uns 3kg Só nunca essa calça Vamos pegar outra aqui Uma pretinha Essa tá um pouco mais leve R$12,99 Bonita R$9,99 Vamos ver se tem alguma coisa legal Ah, fofinha Gostei Pena que aqui venta demais Aí vai tudo lá em cima R$19,99 Ai, meu Deus Saia R$19,99 Mais calças R$39,99 R$29,99 R$29,99 Uma de... Nossa Isso aqui é boa pro inverno Tá presa E eu não tô com paciência R$17,99 Tchau calça Mas ótima pro inverno R$17,99 Os shortinhos Isso aqui, meu amor Ó Já tá vendo É que na loja Já tá cheio de pelo Imagina pra quem tem animal Mas é normal, né? Pra quem tem bichinho de estimação Mais calças R$19,99 Tá muito bagunçado, gente Não vou nem me meter aqui Porque eu não tenho paciência Pra loja bagunçada E não é nem por causa das pessoas Que trabalham aqui, não Que elas estão sempre arrumando São as pessoas Que são sem noção Ah, isso aqui eu gostei Isso aqui Eu acho que eu gostei Blazer R$49,99 O que você achou? Achei fofo Tem uns brilhinhos Consegue ver os brilhinhos Que coisa barlando Uma chinela Com salto R$19,99 Tem umas outras coisas aqui R$19,99 Blazers R$39,99 Deixa eu pegar um azul Lindo, lindo, lindo Eu não me vejo usando essas coisas Mas às vezes eu tenho vontade de comprar Mas eu sei que vai ficar encalhado no guarda-roupa Então eu não compro Oh, esse aqui eu super compraria R$35,99 Mas ainda acho caro De R$69,99 Por R$39,99 Tá precisando de escarpa E é transparente R$17,99 Olha esse salto Primeira pisada eu caía R$19,99 Este é isso mesmo R$29,99 É com a plataforma Nossa, vem anos 80 Mas eu gostei R$25,99 Achei maneiro Com a blusa Esqueci do tecido, menina Enfim, com a blusa social Branquinha Vai ficar maravilhosa R$12,99 Tipo coletinho Dá até pra usar assim Eita, calma Que tem coisa de crochê Aí pra você que fica Condenando o crochê Uma peça nazara R$12,99 Tá Não sei Nossa senhora Agora eu tô na parte infantil Vou mostrar pra vocês A parte O que tá em promoção Na parte infantil É tanta bagunça Nessa loja Que a pessoa fica Até meio Embaralhada Meio doida das ideias Credo R$4,99 R$7,99 Ou conjuntinho Não podemos negar Que aqui tem mais promoções Para crianças Do que na Primark E na Left R$12,99 Eita, saia R$12,99 Também As bolsinhas R$12,99 Até porque as meninas Também precisam de bolsinha Para carregar as coisinhas As classes Ah, que fofura As saias R$4,99 Será que tem alguma coisa Que cabe a mim aqui? Muito mais tranquila Essa sessão Não quer sair Cansei Tchau É isso aí R$12,99 Muito mais tranquila Essa sessão R$4,99 R$12,99 As bolsinhas R$4,99 Ai, essa tá linda Pô, essa cabe em mim Fica até larga Casaquitos R$17,99 Vamos ver R$17,99 Desde R$12,99 Uh Cara, eu condenava Eu condenava esse estilo De casaco Mas ele é perfeito Para o inverno R$15,99 Hoje eu amo Retira o que eu falei Aqui também tem bagunça Desde R$9,99 Ah, essa aqui é R$9,99 Deixa eu ver Eu sou apaixonada Por esse tecido Ai, R$9,99 Fofo R$9,99 Esmoletones Esmoletones As calças De moletones R$7,99 O que seria isso? Calça? É, calça Beleza R$7,99 Acho que Boa parte aqui R$7,99 Uma pequenininha R$5,99 Sandalinha R$15,99 Calças Tudo R$9,99 Tem que ter cuidado Para as nossas crianças R$12,99 R$5,99 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 Para tua menina Tua menina vai ficar Muito linda Nessa blusinha R$6,99 Os shortinhos Aqui é mais para criança pequenininha R$5,99 Blusinha Fofinha Ah, para Olha que coisa mais lindinha Tem casaco também R$9,99 Mochilinha Para carregar as coisinhas R$12,99 E tem a versão laranja Não gostei De uma das duas cores Sandalinha R$15,99 Achei fofinha Para tudo Que gracinha R$9,99 O colete Mas pera Eu quero te mostrar uma coisa Muito fofinha Meu Deus Como não achar essa peça A coisa mais lindinha desse mundo R$9,99 Tudo desde R$5,99 Vamos escolher outra peça Mas aqui já não gostei não R$9,99 Ah, meu Deus R$9,99 Para Com a bundinha de fralda Aqui Outra aqui Coisa mais fofa Imagina ter o baby Tua baby Com a bundinha de fralda aqui R$3,99 O que é isso? R$7,99 R$7,99 Amei Eu realmente gostei mesmo R$4,99 Quentinha Ó, pra você que vai ter bebê Baby Já aproveita e compra as coisas Pra quando ele estiver maiorzinho Ou quando ela estiver maiorzinha Faz a festa, meu amor R$9,99 As calças Vai pra um frio de lascar R$22,99 R$2,99 Desde R$2,99 R$2,99 R$9,99 E voilà R$3,99 Tem para os meninos R$2,99 R$3,99 Olha o sapatinho do Stitch Eu vou tentar ver o preço aqui Pera aí R$12,99 Eu já falei que o pessoal quer algum Stitch Bermudinha A R$3,99 Imagina O teu príncipe aqui com a bundinha de fralda Para Pra curtir o verão R$9,99 Bermudas A partir de R$7,99 R$9,99 Gostou? R$9,99 R$7,99 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 A partir de R$4,99 Bonitinha essa R$3,99 Legal Desde R$12,99 Agora tu se prepara R$25,99 Um blazer R$12,99 É este casa Quito Que para ser super quente Para o inverno Para ser Proteger do vento Chuva, né? E é sempre bom proteger as crianças também R$4,99 É R$4,99 Faltou tinta pra impressão? R$17,99 Tem-se Camisa, jeans R$9,99 R$9,99 R$6,99 Tudo aqui A partir de R$7,99 R$9,99 Vamos ver a sua média social Caraca, R$7,99 Gostei do preço Uau R$9,99 Gostei do preço O preço aqui também tá bom R$9,99 Gosto Se você tá gostando desse vídeo Não esquece de deixar like Porque Gente, isso aqui da Futsi Relo Me ajudem, por favor Comentem Nem que seja com emoji Agora eu vou pra parte dos homens Pronto Tô na parte masculina Casaco desde R$19,99 Deixa eu mostrar pra você Aproveita E faz a festa Compre as coisas de Inverno Calça R$19,99 Tudo R$25,99 Achei estilosa Essa camisa Vamos pegar outra Qual que eu vou escolher Uma listradinha Fui mais fácil de tirar Bonita Desde R$19,99 Vamos pegar um Casa aqui Tudo tão pesado Minha roupa de freio É um pouco mais pesada Dependendo do tecido Pô, peguei aqui Não dá informação Isso mesmo R$19,99 Calças R$19,99 Mas parece velha Não Ah, ok Aqui não tá tão bagunçado Graças a Deus Bermuda R$22,99 Gostou de alguma Me conta aí Camisola R$15,99 São ótimas Para o inverno E você vai precisar Se você tiver vindo agora E pretende passar o inverno Aqui em Portugal Faz teu enxoval Calças R$19,99 Tem mais calças aqui R$19,99 Ih, peraí Tem uma que já vem com cinto Caraca, é impossível Tirar uma peça daqui R$15,99 Tu gostou? R$15,99 Parece uma regatinha, né? Uma regatinha pro inverno Aí você pode botar Com uma camisa social Por baixo Mais grossa Vai ficar maneiro R$15,99 E aqui é Acho que tudo é R$19,99 Tem coisinhas estampadas Achei uma que não seja estampada Para te mostrar Marrom Corro de cocôze Ah, tem azulzinho Também Não gostei dos bolsos Gostei R$39,99 10D Agora eu quero saber o preço desse Pô, sacanagem Eu quero valor promocional Estou lindo Homem de blazer Mulher de blazer também Mas não acho o preço tão tchopo Vamos ver essa cor R$39,99 Ó, calça social Pra tu trabalhar Até pro teu dia a dia mesmo R$19,99 Ah, de lá Tá machinho Então eu peguei uma pra você ver Um blazer no caso R$39,99 Parece mofado Mas as R$39,99 Ah, que lindo assim Chique, belíssimo Olha a remarcação De R$49,99 Pra R$39,99 Quantos bolsos? Caramba R$29,99 Sefeni tentem mostrar as melhores promoções pra vocês Agora eu tô na frente da loja A frente da loja está vazia Está ótima Porém lá pra trás O negócio tá sinistro Muita gente Ainda bem que eu iniciei o vídeo Mostrando a parte menina Porque agora Tá impossível Gostou do vídeo? Então já compartilha com a galera Que gosta da Zara Já deixa o like pra me ajudar a gente Só que me ajuda Até o próximo vídeo Tchau